Tava na Mende, aqui a passar a ponte da Dinamarca, entre a Suécia e a Dinamarca. Agora neste momento saí do túnel, que esta ponte é partida aqui a meio do Mar Báltico. Está, já se vê aqui a água deste lado. Estou a vir agora de Copenhaga, vou agora para a Suécia. Estou no comboio. A ver está a visora. Está um dia de sol, mas está muito frio, aqui para estas bandas. Já se vê a água deste lado também. Aqui por cima desta ponte passam carros e em baixo passam o comboio. Olá. Olá. Agora chegou a revisora. Estou fazendo um vídeo? Ok. Obrigado, senhor. E agora é loirinho aqui nesta terra. Portanto, loira aqui é mate. Ali é Malmo, mas não se consegue ver. Ali tem uns ruínhos no meio do mar. Ali tem uns ruínhos no meio do mar. E agora é o mesmo. O que é próximo? Ali é o mesmo rumo. Com o Mar. Com o Mar. Obrigado.